Porque nós fomos caixando na Tailandia e você quase me matou Porque é uma espada E todos os cuidados que a gente tem que tomar, né? Estou dando uma caminhadinha porque querendo ou não A gente tem que tentar sair de dentro de casa, né? Tentar dar uma respirada aí Depois de todos esses acontecimentos, últimos acontecimentos Mas vamos conversar? Vamos conversar sobre o assunto de hoje? Vocês me perguntaram Sobre por que poucas pessoas conseguem conquistar o seu objetivo nos Estados Unidos Vencer nos Estados Unidos, enfim E é sobre isso que a gente vai falar hoje Aqui no canal Então seja muito bem-vindo E ó, começando esse vídeo dizendo Não vai esquecer de dar o like aqui no vídeo De se inscrever no canal E de comentar também Porque tudo isso é muito importante, viu? Eu nunca peço Eu tenho dificuldade sempre Mantendo a distância social Eu sempre tenho dificuldade De pedir isso nos vídeos E é importante, viu, gente? É importante Pra manter Toda essa conexão do YouTube Porque o YouTube, infelizmente Ele entrega vídeos Quando tem a participação de vocês Então Ajudem aí Já que eu ajudo vocês com informações Me ajudem aqui com o engajamento no canal Combinado? Então Vamos lá Por que então, Dani? Por que poucos vencem os Estados Unidos? Bom Primeira coisa Eu consigo perceber Nesse tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos Que muitas pessoas Não colocam O objetivo De Buscar algo nos Estados Unidos Muitos Focam o seu objetivo Em estar nos Estados Unidos E tem uma grande diferença Entre estar nos Estados Unidos E ser algo Nos Estados Unidos E eu acho que essa é a grande diferença Do que Poucas pessoas conseguem vencer Porque muitos Querem tanto Esse objetivo De vir pra cá De recomeçar a vida De buscar novas oportunidades E quando chegam Aqui Não conseguem colocar todo esse objetivo Em prática Porque Falta o que? Metas O principal problema Das pessoas Que não conseguem vencer aqui É única E exclusivamente Por falta de metas Esse é o problema A falta de metas Por que as pessoas Não colocam metas? Muitos se perdem Na vida aqui E é bem comum É bem comum Disso acontecer As pessoas se perderem Porque a partir do momento Que você está aqui Você vai pensando Em outras coisas Agilizar a sua vida aqui Fazer dinheiro Arrumar A sua vida Comprar seus bens Porque querendo ou não Vamos ir dessa forma Ou melhor do que outra Eles fecharam os parques Droga Queria tanto sentar ali Pra continuar conversando Então Muitas pessoas vêm Pra comprar as coisas E eu vejo isso muito forte As pessoas vindo pra cá Pra comprar bens materiais Do que investir Nelas mesmo Eu acho que esse é o grande problema Porque a partir do momento Que você começa a ganhar dinheiro Ah Estou trabalhando em tal lugar Consegui juntar Consegui fazer E num dia 200 dólares Gente A partir do momento Que a gente ganha dinheiro A gente gasta mais também E é super normal Porque o poder de compra aqui Vocês sabem A gente consegue comprar as coisas De forma super acessível Aqui nos Estados Unidos Então querendo ou não Facilita muito o poder de compra De muitos brasileiros Que até então Não tinham poder de compra nenhum Então isso favorece Que a gente acabe gastando Tudo que a gente ganha Não tudo Não no sentido literal De tudo Mas a gente acaba gastando Sempre a maior parte Do que a gente ganha Em bens materiais E não investe no principal Dani O que é investir no principal Investir em qualificação Ou em algum negócio E eu acho que é aí que está O principal erro Dos imigrantes Quando você não vem focado Para investir numa qualificação Ou para investir Em algum negócio Para você Porque teoricamente Ou melhor Em muitos casos Você não precisa vir para cá Para trabalhar para alguém Você pode vir para cá Começar trabalhando para alguém Mas abrir seu próprio negócio E crescer no seu próprio negócio E muita gente esquece disso Ou melhor Não vem com essa mentalidade Então Querendo ou não Prejudica também Em você conseguir avançar aqui Então qual é a minha dica para vocês Venham para cá Sabendo o que fazer Tá Primeira coisa Sabendo o que fazer Colocando metas No planejamento de vocês Coloquem metas Como que eu planejo as minhas metas Cheguei nos Estados Unidos Em maio de 2020 Em junho de 2021 Eu quero estar Pelo menos com o inglês avançado Em agosto de 2021 Quero começar meu MBA Para poder ganhar uma permissão de trabalho Aqui nos Estados Unidos Começar com uma permissão Part time De meio período E depois com uma permissão Full time De período integral Ou Uma graduação Bacharelado Em agosto de 2021 E quando tiver fazendo O meu curso Ganhando meus rendimentos Enfim Salvar dinheiro Para daqui a pouco Abrir um pequeno negócio Porque você pode Abrir um pequeno negócio aqui Com o seu visto de estudante Aliás Você pode abrir negócio Aqui nos Estados Unidos Com qualquer tipo de visto Vocês sabem disso Inclusive até pessoas Que estão fora de status Conseguem abrir um negócio aqui Mas você tem que ter dinheiro Dependendo do tipo de negócio Que você vai abrir Então tenha um capital Começa a salvar dinheiro para isso Para conseguir Fazer mais Conseguir fazer uma estrutura Para você Porque esse é o principal segredo Gente O segredo O pessoal olha Correndo Com caixinha de som Tudo Fazendo exercício Achei demais Porque o segredo é esse Viu O segredo É você colocar metas Se você fazer um planejamento Com metas Você vai conquistando Meta Por meta Se você vem para cá E não faz um planejamento Com metas Os anos vão passando Os anos vão passando Você só vai adquirindo bens Que vocês podem perceber Que agora nesse momento De pandemia aí De toda essa crise Os bens materiais Estão sendo vendidos Porque não se tem dinheiro Para se manter Aí tem que vender O que você conquistou De bens Entendo o que eu quero dizer? Vocês conseguem entender O ponto de vista? O ponto de vista é Os bens Se vão Conhecimento Qualificação Fica Então pense nisso Pense em daqui a pouco Ganhar uma formação sólida Para ser alguém aqui Para conseguir buscar As suas oportunidades Ou começar A pensar em alternativas De investimentos De empreendimentos Que você consiga também ter Algum tipo de base sólida Para você Como empreendedor aqui Mas Dani Lembra que a gente está Nessa fase toda De crise E muitas empresas Por exemplo Pequenas empresas Estão sofrendo também Talvez muitos Vão ter que aí Fechar as suas empresas Para Por causa da crise Enfim Sei disso Eu sou uma pessoa Que também tem O meu próprio negócio E nesse momento de crise Eu precisei rever Várias estratégias Que eu tinha Mas essa é uma questão Que a gente também Tem que pensar Quem é empreendedor Aqui nos Estados Unidos Tem que ter estratégia Estratégia para quando O negócio não vai bem Estratégia para quando O negócio vai bem Isso é muito importante Isso é muito importante também Porque nesse momento Que a gente está vivendo Que é uma crise Que chegou do nada E assustou todo mundo Se não tivesse Uma boa estratégia Aliás Se você não tem Uma boa estratégia O risco de você Fechar é muito grande Eu sempre digo A gente Por mais que parece Ser repetitivo O foco Ele tem que ser Real Porque se a gente Não coloca foco Gente Fica difícil E o recado Ou melhor A dica que eu posso dar Para os Pequenos empresários Brasileiros Que estão nesse momento Aqui nos Estados Unidos E sofrendo com a crise Porque para mim Também pegou É Repense A forma que você Está trabalhando E pense em alternativas Uma alternativa Pode ser o que? Diminuir o valor Do seu trabalho Facilitar o pagamento Daqui a pouco Parcelado Para os seus clientes Ou Daqui a pouco Pensar num tipo De negócio Que as pessoas Estejam precisando mais Neste momento E se oferecer para isso Aos poucos Você vai criando Alternativas De superar a crise Até que as coisas Voltem ao normal Mas Tem que ter meta Tem que ter foco E sem meta e sem foco Ninguém vence Em lugar nenhum Então Minha resposta é Porque poucos Conseguem atingir O seu objetivo Porque poucos Vencem nos Estados Unidos Justamente por não ter foco Justamente Por não ter meta Tem que ter força De vontade Paciência E meta E fazer valer Gente Colocar a meta E não só colocar a meta No papel não Fazer acontecer Construir Concluir a meta Também Construir Concluir a meta Que é muito importante Porque as vezes A gente coloca no papel Ela E esquece também Não Tem que concluir Você tem que olhar Sua meta No outro ano Que você fez ela E dizer Done Realizada com sucesso Foi assim que eu fiz A minha vida aqui Colocando metas Eu tinha a meta De quando eu ia começar Meu canal Eu tinha a meta De quando eu ia começar Os serviços E fui fazendo uma coisa Atrás da outra Sempre com metas E é assim que a gente Vai vencendo Aos poucos Não pense que eu venci aqui Ainda tenho muita coisa Para aprender E muita coisa Para conquistar Mas eu estou dando Um passo de cada vez E a conquista Fora Quando você mora Fora do Brasil A conquista é diária Acredite em mim Obrigada gente Obrigada por estarem aqui comigo Estou quase sem ar Porque Subi uma lombada Porque no Rio Grande do Sul A gente fala lombada A gente não fala subida Subindo essa lombada Que eu fiquei até sem ar Mas obrigada aí Pela paciência Pela audiência de vocês E por favor Se inscrevam no canal Comentem Para que eu consiga Continuar trazendo Conteúdo de qualidade Para vocês aqui Muito obrigada Por todo o suporte E vamos juntos Vencer mais esse desafio Que está aí pela frente Um beijo Se cuidem E até o próximo vídeo Aqui no canal Olha que lindo esse parque Ele está fechado Claro né Por causa da Da crise do coronavírus Está completamente fechado A gente não consegue entrar Mas dá para pelo menos Dar uma caminhadinha Ao redor dele Que é o que a gente Está fazendo agora Mas ele é lindo Se chama Balboa Park Esse lugar aqui Bem bonito É um dos pontos turísticos De San Diego Quem não conhece Vale a pena colocar na lista Quando vier para cá É lindo o lugar Viu Obrigada gente Se cuidem É muito importante Nesse momento E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau